Programa Mulher Brasileira Entrevista Eu já conversei com vocês no início do programa sobre essa importância de cuidar do planeta, ter esse amor pelo planeta e cada um precisa fazer a sua parte. A pessoa joga na rua e fala assim, ah é só o meu copinho, ah é só o meu papelzinho, ah é só o meu saquinho plástico, não é só o seu, porque quando você faz isso o outro que está perto fala assim, ah então se o outro fez eu vou fazer também. E aí gente, aí vira uma bola de neve, aí você vê esse monte de lixo que a gente vê por aí, nos rios, nos mares. Então vamos, o mínimo que a gente pode fazer é cada um ter a responsabilidade de usar menos plástico. Então a entrevista é muito importante por causa disso. A preocupação com o planeta nunca esteve tão em alta e tem que estar mesmo gente. Após a lei determinar o fim do uso dos canudos de plástico. Em bares e restaurantes, Aline Ramos e Daniel Drummond, dois empresários de Niterói, passaram a confeccionar de forma artesanal canudos de bambu como alternativa aos de plástico. Para saber mais sobre os benefícios dos canudos sustentáveis e sobre a importância de cuidar do meio ambiente, claro que eu convido os ouvintes a ouvir agora a entrevista com a Aline, né? Bom dia, Aline, seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Obrigada, Adriana. Bom dia, bom dia, ouvinte. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês. É, Aline, eu até fiz uma postagem falando de vocês, porque eu não conhecia mesmo o canudo de bambu. Também é novidade para mim, eu tenho os de inox, mas aí eu falei, me senti culpada porque o inox não é biodegradável. E o bambu é, né? Então, conta para a gente como é que surgiu essa ideia de criar esse canudo de bambu. Então, a gente tem um portal, né, coisa bio, que a gente comercializa produtos ecológicos. Sim. E o Daniel, meu esposo, ele já trabalhou com a matéria-prima, com o bambu. Ah, legal. E a gente, depois que saiu a lei aqui no Rio de Janeiro, né, que foi a cidade pioneira, ele teve, assim, site de criar, usar a parte do material do bambu e criar os canudos de bambu. A gente já fez isso há alguns meses, fizemos usando, né, no nosso dia a dia, como um teste. E a gente viu que realmente os canudinhos, assim, atendem à necessidade. Legal. E eles não vão estragando, assim, eles têm uma durabilidade excelente. E aí a gente colocou, lançou em novembro, os canudinhos de bambu, e está tendo maior sucesso, porque é um caso do jogo pessoal, né? Sim, sim. Então, como tem o de inox, tem o de vidro, né? E aí a gente lançou o de bambu. A pessoa carrega na bolsa e entra no dia, né, vai tomar uma obra de conto, puxa o canudinho, e ele se degrada em apenas três anos, quando você não estiver mais usando o seu canudo, usando, pois é. Chega no final da vida útil dele, você joga ele na natureza, sem culpa nenhuma. É, então, exatamente isso que eu estava falando. Porque eu já uso faz um tempo, né? Eu acho que tem mais de um ano eu tenho os de vidro que eu uso em casa. E aí, como faz já um bom tempo, né, não conhecia vocês, eu comprei os de inox. E aí, depois eu tive uma palestra sobre produzir menos lixo, né, lixo zero. Aí a pessoa falou, aí eu, aí me senti culpada, né? Porque eu falei, ai, caramba, o inox não é biodegradável. Então, agora eu já vi que eu... Não, é, né? É, aí eu fiquei assim, caramba. O inox não tem data, né, de quanto tempo ele se degrada, talvez seja até certo. Pois é. A ideia é até boa, né, do inox, mas aí você tem que lembrar no descarte, não é só reutilizar, né? Você reutiliza, beleza. Mas e na hora de descartar, né, gente, como é que fica? De repente, daqui a alguns anos, eles até descobram uma forma de reciclar, como com o vidro, né, se reciclar o inox. Mas por enquanto ainda não, né, Aline? É verdade. E me diz uma coisa, então você falou que tem mais ou menos três, em três anos ele vai na natureza, mas vocês já têm ideia do quanto tempo a gente pode usar, né, reutilizar o canudinho de bambu? Sim, só a gente não tem ideia ainda por quanto tempo, mas a gente está estudando há quase um ano, né, desde quando surgiu o projeto de lei. E, de fato, o projeto de lei no Rio de Janeiro foi aprovado só em junho, né, mas a gente está usando o nosso clínio, faz quase um ano e ele está exatamente igual de quando a gente começou a usar. Porque o bambu, ele tem um bactericida natural nas fibras dele. E quando a gente trabalha de maneira sanar os nossos canudos, a gente não elimina essa propriedade natural que tem sido. Então ele mantém essa conservação, desde que a gente use e lave ele, se secar, ele se mantém exatamente igualzinho. É, porque... Ele tem uma conservação boa, mas a gente ainda não sabe porque é um produto novo. É novo, né? É, lógico, né, gente? Vamos também ter, né, cuidar bem do canudinho, né? Não vai usar e deixar ele lá, né? De repente, ou deixar na água, né? Também vamos também cuidar do produto que você está comprando. Me diz uma coisa, quais são os benefícios do uso desse canudo de bambu para a natureza? Vamos explicar para... Eu sei, mas vamos... Quanto mais informação para os nossos ouvintes, é melhor. Ah, sim. A renda de não causar esse impacto que o plástico causa, né? Porque saiu da pesquisa que os canudinhos plásticos respondem a 4% do íntimo que está circulando pelos oceanos. Caramba! Né? Então, o bambu não tem esse problema. O bambu também é uma matéria-prima que é considerado sustentável. Porque quando você corta o bambu, ele nasce outro do rizoma. Então, você não precisa replantar, sabe? Reflorecer o bambu tal. O bambu, ele é considerado uma praga, porque ele é tomado conta da mata, né? Então, essa propriedade dele é uma planta totalmente sustentável, que ela se renova. E o crescimento do bambu é um crescimento constatado super rápido. Em torno de os bambus maiores, assim, para construção, em 6 anos, eles já crescem e ficam no... Como é que fala? No período pronto para corte. Para se ar, para usar, né? Então, você utiliza em 30 dias que ele fece, sabe? Depois que ele aponta o rizoma, ali no budotinho, ele desce em 30 dias. Então, ele é totalmente sustentável. Então, é um dos poucos, eu diria que não precisa de mistério do Ibama para plantar. Maravilha. Exatamente por essa renovação dele. É, vocês que já trabalham com bambu, eu até tenho alguns... Agora, já faz um tempo, né? Que estão lançando alguns utensílios de casa, né? De bambu, que é muito interessante também, porque você deixa de usar madeira, em alguns casos, e usa o bambu. Agora, você explicou todo aí o processo do... Como funciona a natureza do bambu, que é interessantíssimo. Qual a importância que vocês veem, já que vocês já estão nessa empresa que se preocupa com o meio ambiente? Qual a importância de criar e divulgar campanhas voltadas para a preservação do meio ambiente, Aline? Olha, é de uma importância e de uma urgência muito grande, né? Porque o planeta já está gritando por socorro, né? Então, já estamos saturados, já... O atual, porque a gente já usa todas as fontes de recursos naturais que seriam disponíveis para um ano, a gente tem usado em oito, nove meses, lembra? Que se chama o dia da sobrecarga, né? Então, a gente tem um ano para usar, para ser renovável, e a gente está usando em oito, nove meses. Então, isso é muito importante. Cada vez mais surgir em campanhas de conscientização, que divulguem esse tipo de produto de reutilizável, biodegradável, renovável, porque, então, gente, né? Já estamos numa situação que a gente nem sabe que tem reparo com esse impacto que a gente gerou ao longo do... É verdade. ...depois da revolução industrial ao longo dos últimos anos, né? É. Eu até falei aqui com os ouvintes, Aline. As pessoas começaram a reparar na casa, nos itens de casa, que tem muitas coisas, é porque eu não vou ficar falando, mas tem muitas coisas que a gente usa, que é em plástico, que pode ser substituído por detens que não são de plástico, porque você pode reutilizar. Então, é só prestar atenção em casa que você vai lembrar das coisas antigas da época da vovó, da época do vovô, que não se comprava, jogava fora, não era descartável, né? E, na verdade, descartável não existe, porque o planeta é um só e jogar fora não existe, porque o fora não existe, né, Aline? Agora, o mais importante é contar para os nossos ouvintes como é que faz para comprar o canudo de bambu de vocês, né? Ah, sim. Pode visitar o nosso site. É www.ecoisabio.com.br. Beleza. Lá tem vários kits que a gente pode escolher, tem kits com um caminhão, que já vem com a exposição para ajudar na linha de pesquisa, né? Já vem com o jeito, eu olhei lá. Então, dão para carregar na bolsa, kits com dois, com quatro, com kits para a linha de pesquisa, já com seis caminhões. Legal, Aline. Então, é só visitar o nosso portal e escolher. Beleza. Olha, gente, eu passei por lá, claro que eu não resisto, fui conhecer, né? Fiz até uma postagem falando de vocês, porque eu achei sensacional o trabalho, né? E tem os kits, já vem com escovinha, já vem com sacolinha, é pronto para usar, gente. Então, é Coisa Bio, né? Sem acento, né? É coisabio.com.br. para vocês conhecerem o lindo trabalho dessa dupla aí de Niterói. E vamos prestigiar as empresas daqui, que é tão importante. Aline, parabéns pelo trabalho de vocês. Desejo muito sucesso para essa empresa, que quanto mais a gente falar de preservação de natureza, a gente tem que apoiar mesmo, divulgar mesmo, que é o mínimo que a gente pode fazer como comunicadores aqui. Tá bom, Aline? Então, desejo uma excelente fim de semana para vocês e muito sucesso, muitas vendas, tá bom? Obrigada, obrigada pelo espaço, viu? Eu agradeço e muito sucesso para vocês.